E aí pessoal, aqui é o Maviar da Gama Games para mais um episódio de Sekiro Shadow's Die Twice, né? Nós vamos continuar aqui o nosso gameplay, a gente acabou de entregar o Gizu lá no mundo desperto para o Buda Sorridente lá e a gente entrou no que parece ser uma memória esquecida do... Eu não sei se é do lobo, eu não sei se é da mulher que me deu Gizu, se é do pequeno Lorde, porque o Gizu é do pequeno Lorde, né? É, do patrão Bruce o Gizu. Enfim, eu não sei se essa é uma memória minha, é uma memória da mulher, é um surto coletivo, enfim. Mas a gente está aqui na propriedade irata, né? Eu já dei cabo dos doguinhos aqui no episódio anterior. E vamos continuar. Ah, eu já estava esquecendo, tinha aquele item lá no fundo. Né? Como a gente viu no episódio anterior, a gente pode nadar por aqui, né? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui esse item. Nossa, por um momento eu achei que eu estava doido, cara. Hum, mais uma escarpa. Uma escaba... uma escaba de carpa, na verdade. Aqui encontramos uma parede invisível, então não dá pra continuar. Como é que eu subo agora aqui, hein? Ah, lá. Tá. Eu vim aqui desse lado? Posso pular aqui? Será que eu... Não, não alcança nenhum. Tá. Será que tem uma... Putz, eu podia jurar que eu ia encontrar um item agora, hein? Tá, não tem nada aqui não. Então, vamos lá. Onde o circo está pegando fogo. Corridinha aqui, ó. Corrida Naruto, né? Se você, em algum momento do dia, não deu sua corrida Naruto, você não cumpriu com as suas obrigações do dia, viu? Meu amigo, pelo... Pela convenção Soulsborne de 2013, você não pode chegar tão perto de um bonfire, cara. Você está em violação à convenção Soulsborne de 2013. Vamos aqui. A gente não precisa nem repousar, hein, pessoal? Eu tenho... Tô com a vida cheia, eu tô com os porongos cheios. É que eu não sei se eu repousar, se aqueles caras dali vão vindo da Zia, né? Então, vamos ficar aqui, né? Cerâmica. Ah, não precisa falar duas vezes. Vem cá, meu amigo. E lembra de... De que usar item, Bavia, é pra cima. Da outra vez que você tentou fazer isso aqui, você apertou R2 e agora... Se você apertar R2, você vai jogar uma Shuriken no cara. Você vê que deve funcionar. Não, ele deve... Como é que fala? Ele deve ficar agressivo, né? A cerâmica só chama a atenção dele. Opa! Foi o vento? O que foi isso? Será que foi o vento? Essa brisa... Brisa forte? Ou é a chuva? Acho que é a chuva. Um granizo. Chuva é um granizo. É... Opa! Eu acho que... Isso aí que é a alteração de status de queimadura, né? Vamos dar de pegar... Tá. Eu não vou repousar, não. Isso aqui não é nada. Isso aqui é... Apenas um... Um arranhão. Não preciso recuperar isso, não. Posso descer aqui? Posso. Tem alguém aqui? Não. E de quebra tem... Um brasão. Mais alguma coisa? Tem um item ali no fundo. Eu ando... Eu ando apertando o botão de mira, pessoal. Porque vocês viram que... Mais um torno de açúcar de um mu. Vocês viram que minha visão não é das melhores, né? Então eu fico apertando o botão de mira aqui. Para o jogo detectar os inimigos para mim, né? Tá. Tem dois. Mais um cara aqui. Deixa eu matar ele pulando. Cara, eu tô... Não me viu? Não me viu? Não me viu? Não me viu mesmo? Incrível. Vamos ver se eu consigo matar os caras por aqui. Dá aquela agachadinha. Pelo menos um. Aí. Pelo menos um. Vamos lá. Eu e você. Perry. Perry. Que isso, hein? Esse aí pode botar no livro texto esse encontro aí que foi aí. Perfeito. Mais cara. Opa. Tem um, dois e tem mais um aqui. Então. Três. Aquele ali já largou mão. Então vai você primeiro. Não me viu? 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 Não. Não precisa chamar seus amigos, não. Vamos eu e você aqui. Opa. Ah, que flecha. Só um aqui. Eita, tem mais um cara aqui. Que arma que você tá manchado? Vamos. Em frente. Perry. Toma na bundinha. Pessoal. Uma coisa. Vocês não precisam se sentir mal. Por não ter uma habilidade como essa daqui, tá? Isso aí. Como eu falei, pessoal. Eu hoje, né? Em 2019 aqui. Eu sei que eu tô datando o vídeo falando do ano, né? Então se você tá no futuro aí, eu só tenho duas perguntas. A primeira. O Palmeiras já ganhou o Mundial? Essa é a primeira. A segunda. O filme do Coringa que vai lançar esse ano é bom? Só preciso saber disso, tá? Se você for um viajante do tempo e puder deixar nos comentários ali a resposta pra essas duas perguntas. Você vai me deixar uma pessoa bem, bem contente. Mas se você não tiver essa destreza aqui, em 2019, eu sou provavelmente o melhor jogador de Soulsborne do planeta Terra. Então, sabe? Você não tem que olhar... Você não tem que olhar o Messi jogando futebol e falar... Pô, eu não jogo bem igual o Messi. Fica triste, cara. Só o Messi é o Messi. Voltando aqui. Será que a gente encontra mais itens dos inimigos aqui? Opa, um item. O que temos aqui? Mais um tipo de açúcar. Eu acho que eu não peguei esse aqui ainda. Açúcar de Aco. Confeito preparado no templo Sempô. Contendo a bênção de Aco. Aumento... Opa, poder de ataque esse aqui. Eu não tinha pego mesmo, não. O humor do confeito é a sua postura do tinhoso. Para receber sua bênção desumana. Os espíritos incorporam o carma. É a mesma descrição de sempre. Tá. Beleza. Aqui dentro... Será que não tem mais nada? Eu peguei o que estava aqui. Aqui não tem nada. O que é isso? Vocês escutaram isso? Tá. Vamos pendurar aqui. Não vejo ninguém. Continuo não vendo ninguém. Então vamos descer aqui. Vem na miúda. Continuar. Cara, eu estou escutando cachorro, velho. Estou escutando cachorro. Aqui não tem nada. Olha lá, cara. Opa. Tem um cachorro. E um sujeito de fogo. Bem na hora. Bem na hora. É, acho que ele não vai sair dali não, né? Será que eu consigo ir jogar uma shuriken bem rápido nele? Vai ter um cara ali, velho. Pronto. Pronto. Ninguém viu nada, pessoal. Ninguém viu nada. Cachorro está latindo à toa. Cachorro tem medo de chuva. Está latindo à toa. Eita, o cara está atacando o vento, cara. Os caras estão... Estão viladaços, né, velho? Olha. E eu achei que não tinha ninguém, ó. Tem um, dois, mais um cachorro. Eu acho que tem um cara lá no... Ó, quatro lá no fundo, cara. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Está tranquilo. Mais um. Ok. Eita, esse cara não está bem, não. Esse cara está... Eu sei que isso não devia matar um cara que está se aliviando, mas... O que eu falei no outro episódio, pessoal? Se o cara deu a brecha, você aproveita a brecha. Né? Eu não achei que isso ia dar certo e talvez não tenha dado. Mas, né? Tem um cara ali. Como é que esse cara aqui me viu? Eu fiz tudo na encolha aqui atrás. Vem cá, então. Vem cá. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Vamos? Só mais um pouquinho. Será que se eu só atacar... Funciona? Ok. O cara está voltando e eu vi o cara indo. Então vamos. É agora. É o nosso momento. O cara me viu. Não. Ah, o cara ali de cima me viu. Ah, ali, ó. É. Aqui. Agora é barulho. Agora já foi. Me viu também? Você? Ele falou? Roger. Vocês querem isso, né? Não. Isso ia ser de segurar o quadrado. Olha lá. Óleo. Óleo puro. Quando o pote quebra, o óleo cobre tudo que estiver por perto. Os inimigos enxocados ficam suscetíveis a pegar fogo. Ah, igual no Dark Souls. Você joga o óleo. E bota... Sei lá. Taca alguma coisa de fogo neles. Vai sugar bem. Bem mais. Você quer um pedaço disso? Não sei se afastou do seu já vivo. Você começou um erro gravíssimo. Já era. Batiou, passou. O que aconteceu isso? Será que é o vento? Peixoto? Você tá aí? Não, não. Vem cá. Peixoto, para de jogar coisa em mim, Peixoto. Fala de educação. Não, não era o Peixoto. Era o fim. Caramba. Putz, o negócio que a gente devia fazer é voltar lá naquele vendedor, né? Eu dei uma grana para ele e ele falou que ia ter item, né? Porque eu não vou gastar tudo isso só em brasão, né? Mais um pouquinho de cinza. Acho que não compensa eu gastar tudo que eu tenho em brasão. Tem um cara doido. Caramba, velho. Todo mundo ali na briga e você tomando um gorota. Você mereceu, bicho. Na moral. Ué. Obrigado. Aqui o nosso cano flamejante. Um cano de ferro flamejante. É possível encaixá-lo na placa de shinobi para virar uma ferramenta prostética. É difícil controlar os olhos vermelhos enravescidos com a... Ah, era isso que eu tinha que ter usado se eu não fosse o melhor jogador. Aí, pessoal. Fica a dica, ó. Se vocês não... É difícil controlar os olhos vermelhos enraivecidos apenas com o poder humano. No entanto, uma arma que usa fogo pode ser uma forma de resistência. Dizem que não há nada que eles temam mais que o fogo. A menos, né? Quieto. Quieto. A menos, né? O melhor jogador de Soulsborne do planeta, né? Ah, não tenho medo de você não, cara. Vamos lá? Rosado. Isso. Peguei completamente isso agora. Deu tudo errado, mas deu certo. Tá. Antes da gente continuar ali, vamos lá pegar os itens. Ah, o... O buff contra a queimadura. Hum, aqui não tem nada. O que temos aqui? Mentos. Esse aqui é dinheiro? Isso. Deixar por riqueza. O que mais? Tem alguma coisa aqui? Parece que não. Tem alguma coisa aqui. Parece que não. Caramba, o pessoal era... Era gorói dormindo na estopa. Uma coisa aqui? Brasões. Oh, cara. Tá dormindo. Não vou acordar ele, não. Não vou acordar ele, não. Tá só dormindo, pessoal. Opa. Tá só dormindo também. Mais brasão. Item. Não vou ler aqui. Ah, não. Aqui é a volta. Putz, será que dava pra eu cortar por... Não, é muito alto. Não dá pra eu cortar por ali, não. Aqui não tem nenhum item. Ali é o senhor do vaso. Ali é onde eu peguei um item. Não tem nada. Olha, dada... Já dava pra ver, né? Que você poderia fazer um negócio totalmente diferente, né? Poderia ter entrado por ali onde eu entrei. Só que ter dado a volta de pendurado aqui. Aí dava pra matar o cara que tava se aliviando aqui. Tinha um cara dormindo aqui. E eu teria evitado todo o encontro com os cachorros, né? Uhum. Legal. Isso é bem característico da série Souls também, pessoal. Tem várias maneiras de você lidar com uma situação. Vamos continuar subindo aqui. Não tem nada pra cá mesmo, não é? Vamos correr aqui igual o Naruto. Não, aqui não tinha nada na verdade. Então, corridinha de anime aqui. Opa. Não dá pra eu travar a mira, então. Deixa eu me cafeinar enquanto isso. Olá. Você é... Shinobi, se... Se eu não me engano. O que foi? Foi o meu braço que deu... Que deu a... A impressão que eu era um Shinobi aqui, ó. Pode ser a axila? Eu sou um especialista em partir a axila ao meio, rapaz. Ok? Vamos fiscalizar a vida alheia aqui. Opa, será que dá pra gente salvar alguém ainda? Tem alguém aqui? Acho que não. Não pode me ver. Não pode me ver. Tô no escurinho. Não pode me ver. Não pode me ver. Já era. Nossa, isso saiu... Caramba, isso saiu melhor do que eu planejado. Eu queria matar esse cara aqui, ó. Pelas costas. Acabei sugando pra caramba dele. Matando esse aqui pelas costas. Ainda só faltou dar uma espadada pra matar o cara. Tá. Antes de qualquer coisa, né? A gente vai pro lado oposto. Pra ver o que que tem aqui, né? Já dá pra ver que tem um item. Opa. Mais um tipo de torrão. Confeito de açúcar feito pelos caçadores de Shinobi do Templo Missen. Ó, esse não é do Templo Sempô. O primeiro torrão do Templo Missen. Contendo a benção de Gokan. Reduz o dano à postura. Opa, esse aqui é bom, hein? Reduz o dano na minha postura. É bom. Mor do confeito e assuma a postura do Tinhoso. Do canhoto. Para receber sua bênção sobrenatural. Monges Missen são versados na arte de matar Shin... Opa. Uma tarefa que exige um corpo com centro inabalável. Eu sou um Shinobi, né? É, quando o cara me fala que é versado na arte de matar Shinobi. E você é um Shinobi, eu acho que é justo você ficar preocupado. Ah, nada como o Soulsborne, né? Olha lá, ó. Abrimos agora um atalho. Se a gente... Se por acaso... O que aconteceu ali? Vocês viram isso? Você tá bem, meu filho? Eu, hein? Eu não preciso repousar, né? Porque... Naturalmente, não usei nenhum item de cura ainda nessa parte. Então, tá tranquilo. Incrivelmente, eu deixei esse item passar. Eu matei aquele cara ali, matei todo mundo ali e não vi esse item. Aqui é onde eu matei o carinha do machado. É. Aí, aqui eu já abro um atalho. Então, se por acaso, gente... Se por acaso, né? Eu precisar mostrar mais alguma mecânica do jogo pra vocês, eu posso correr aqui nessa direção e não vou precisar lidar com toda aquela área de novo. Tá. Agora eu queria ir por cima aqui. Isso, meu filho. Exatamente. Eu quero ir por cima. Temos um item ali. Parece que não tem ninguém aqui. Opa! A gente é sujeito íntegro, a gente não rouba de Buda, a gente só mata mulheres, crianças, velhos, incendeia a casa deles. Mas, a gente não rouba de Buda. Em frente. Chama, vai, faz o que você quer fazer, vem cá. Foi sem querer? Foi, porque eu nem lembrava do contra-ataque Nikiriki, mas é bom saber que funciona, que eu queria esquivar, na verdade. Opa, eu apentei para esquivar, e acabei fazendo contra-ataque Nikiriki. Quer saber, eu vou usar uma pastilha ao invés de usar um lugar de porongo. Abrir. Opa, temos aqui. Mais uma ferramenta Shinobi? Um manchado de ferro preto e pesado, usado pelo Shinobi, pode ser usado na prótese Shinobi como ferramenta prostética. Este machado grosseiro é mais usado para quebrar coisas com seu peso do que para cortar. Foi a arma favorita de um Shinobi conhecido como Macaco da União do Vale Submerso, que a perdeu junto do seu braço esquerdo. Ué, é o escultor? Será que é o escultor? Ele perdeu o braço esquerdo. Tem mais alguma coisa aqui? Temos, temos itens. Mais dinheiro. Tem mais dinheiro. E é isso. Vou vir dali. Será que eu consigo? Consigo. Opa. Ué. Ah não, a gente veio daqui. Tá, estou me localizando aqui. Será que eu consigo? Consigo. Ninguém aqui. Se bem que estava trancado, né? Então... É, parece que não tem ninguém aqui não. Tem um monte de lugar para interagir. Só vamos confirmar, né? Um Shinobi prevenido. Vale por dois. Vamos confirmar. Que a gente não precisa... Matar ninguém. Perfeito. Então é só descer. Vamos conversar com o pessoal aqui. Quem... Quem é você? Eu não sou um peça. Ah... Você... Você é o pequeno Lorde? Oh... Tudo bem, Shinobi. Esses malditos bandidos estão depois do jovem Lorde. Eles já acreditam a ilha e colocam a estrada em fogo. Parece que o jovem não tinha jeito de escapar. Eu pego a você, Shinobi. Por favor, rescate o jovem Lorde. Eu interesso isso para você. Antídoto... Criado pelo clã do Vale Submerso. Cura alteração de estado veneno. E aumenta a resistência... Ah, é o... É o... É o buff de existência de queimadura só que para veneno. Depósitos de magnetitas são encontrados no Vale Submerso, mas o local é tóxico. Um antídoto essencial para quem quiser coletar esse minério. É o que vale a intenção, minha filha. Só de você ter me dado isso aqui na... Na... Na honra, sem precisar de nada, já lhe agradeço. Opa... Melhor não escutar o que está acontecendo ali não. Não. Eu tenho que ir. O assassinato de Shinobi. O assassinato de Shinobi. O assassinato de Shinobi. Sim. Você vai me dar um item também? O que foi você? Você não era onde estaria vendo quando as coisas foram para o norte. Moit, me diga que você não levou eles aqui mesmo. O timing do seu ataque foi perfeito. Abre essa porta aqui. Fala isso na minha casa. Sim. Sim. Tinha que ser você. Agora você vai morrer. Você vai morrer. Atrás da porta é machão, né? Abre a porta aqui, cara. Vamos. Não dá uma assustada nesse cara. Pronto. Quero ver ele dormir bem hoje. E a gente desce... Não, peraí. Vamos por aqui. Dá para interagir com o cara ali também? Ou é um inimigo? Não. Dá para interagir com ele. Tá. O que você está fazendo, cara? Ei. Bom senhor. Você também é um lutador? Bom senhor. Você parece como um shinobi, eu acho. Você está procurando algo? Bem, em qualquer caso... Eu encontrei esse lugar aqui. Então... É um vendedor. Agora que eu me toquei. É o vendedor lá, gente. Que está me... Estortindo. Um templo de três andares em cima de um penhasco. É um templo de três andares em cima de um penhasco. Tá. Se eu ver, eu vou... Ficar esperto. Peraí. Aquilo não é um templo de três andares? É. Não sei se as janelas contam como andar. Ah, mas não está num penhasco, né? É. Não está no topo de um penhasco isso aqui, pô. O que tem pra cá? Parece que não tem nenhum inimigo, então... Anda com fé ao voo. Que a fé não costuma falhar. Estatueta em volta de Gizu. Pequena efígie de Buda em volta em um tecido vermelho. Erga durante uma oração para restaurar uma carga do poder de ressurreição. Ressurreição. Convover uma estatua de Gizu é expressar amor paternal. O embrulho de tecido é para garantir ao menos que o pequenino prossegue em paz. Se não dá pra ser esquisito, não é From Software, né? Primeira chance que eles têm de ser esquisitos, eles vão ser esquisitos. Ou ainda não vim pra cá, né? Opa. É, eu já ia falar que eu tinha escutado o Garnizé. Hoje não é o seu dia, galinha. Tracture quem é bom pra eles? Não. Eu dei Barry. Eu dei Barry no seu bico, galinha. Opa, mais um. Por que no ar? Opa. 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 Eu mostrei que o Shuriken não era bom com eles no chão. E logo em seguida mostrei que é bom com eles no ar Mais duas galinhas O bom é que eles não tem vida né Nenhum bicho, açúcar de ungo né Proteção pra vitalidade isso aqui Buff pra vitalidade Quer dizer, na verdade é um buff de defesa Vai sugar menos É isso? Mas enfim né pessoal Mostrei que a shuriken Quando pega o adversário no ar Faz um estrago Derrubou o cara, sugou muita postura E aí foi só terminar o serviço Beleza, não tem mais nenhum item aqui 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 É o corredor Isso, ali eu abri o atalho Então agora é só correr igual o Naruto aqui pra cima Opa Assim quase tem cara Encostar-se É melhor do que nada Eu nem vi que tinha dois caras ali Mas deixa pra lá Vamos levar um pra casa pelo menos Um de cada vez gente Um de cada vez Parece que tem escudo Acho que eu tenho medo do seu escudo Será que eu tenho medo do seu escudo duas vezes? Ué Você tá me ameaçando, cara? Eita Lasqueira Shuriken, será? Não, com certeza não Tchau Tô fora Eita, tem uma galera ali Vou ter que lidar com vocês Não vai ter jeito Tem uma galera ali Tentar atacar por trás Tem alguma bomba, alguma coisa Tentar atacar por trás Ah, já sei Tem um punhado de cinzas Vai dar sorte Isso, vem um de cada vez Ah lá Quem sou? Um punhado de cinzas 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 Mole, mole Pastilha Beleza Continuar aqui Vou subir aqui Eu vi um cara Ah lá Exatamente Esse cara aqui na frente Hum, tem dois caras ali Tem um sujeito de lança Hum Um cara de machado Vou tentar matar esse cara aqui primeiro Porque ele alerta os outros Tem um outro cara ali Nem um de você Vem aqui Vem aqui Será que se eu pular aqui eu vou ou pessoal? Bom, vamos ver Não Essa não tem nada Peixe Peixe Mais uma Escama É, esse não deu escama É, esse não deu escama Dá pra eu subir ali Caralho, o cara também não tem mais O que tem esse esse daqui? Não tem ideia de onde eu esteja pessoal Deixa eu tentar ir por cima Parece que não dá pra ir por cima Opa Esse aqui Vai dormir Não tem alguma coisa aqui? Não Não Cara, onde é que eu tô? Oxi Agora eu tô meio perdido É, um bisbilhote É, bisbilhote Bisbilhote? Bisbilhote Ai, gente É, se alguém sair O que vai sair O que vai sair É a única escolha É usar essa caixa Não Não deixe um 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 Eu não me lembro de tudo. O príncipe é tão feliz que você acredita em todos os outros para nos encontrar como uma primeira vez no game. Amor! Amor! Compre! Amor! 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 Tá. Primeiro eu quero matar o cara de... É, eu sei que eu quero matar. Já era. Agora é você. Carrie? Carrie? Já era. O que temos pra cá? Mais uma caverninha. Pulo de paredes sequencial. Em paredes com pontos de apoio, eu pulo de paredes sequencial. Certo. Então... Pã, pã, pã. Tá, não? Eita, o negócio tá pegando fogo. Uh, perfeito. Fiquei na hora. Ficou no lugar. A gente vai recousar e a gente vai ficar por aqui, pessoal. Mais um episódio de Sekiro concluído. Embora eu acho que eu vou voltar lá naquele Buda anterior, depois, porque teve um pedaço que a gente não seguiu, né? A gente pulou pra água lá, parece que a gente cortou alguma coisa, né? Deve ter algum item que a gente deixou de pegar. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai fazer uma volta lá e ver se a gente esqueceu alguma coisa. Mas, no mais, a gente vai ficando por aqui, né? Deixe um like nesse vídeo aqui se você gostou. E se você gostou mais ainda, siga o canal pra saber quando os próximos vídeos irão ao ar, né? Se você é daqui de Campo Grande ou está de passagem aqui por Mato Cruz do Sul, em Campo Grande, nos visite na Gama Games, na Rua Anui, número 562, no bairro TH Park, né? Lá você vai encontrar jogatinas de jogos de luta como... Vem tudo aqui, pessoal. Mas lá vocês vão encontrar jogatinas de Street Fighter V, de Mortal Kombat 11, que vai estar pra lançar, né? De Tekken 7. E além de card games, como Magic the Gathering e Pokémon. Certo, pessoal? Também não esqueça de seguir a gente lá na Twitch, twitch.tv barra Gama Games Pro. Hoje, a gente tá com pelo menos duas streams semanais, que é as streams do LeoPlay, jogando Street Fighter V online. Além daquele... das streams que eventualmente a gente tem de campeonatos de jogos de luta, ou campeonatos de Magic, ou campeonatos de Pokémon. Tá, pessoal? Então, sigam a gente lá. Um grande abraço e eu fico por aqui.